Oi, oi, bom dia, minhas amigas. Eu tô muito feliz, porque dá uma olhadinha aqui que eu comprei ontem no Carrefour, a minha rosa do deserto. Ai, como eu tinha o meu sonho era ter uma rosa do deserto, só que essa daqui já veio assim, uma benção na minha vida, sabe? Eu acho que Deus sabia tanto o meu desejo de ter uma rosa do deserto, que Ele deixou essa aqui me esperando ontem. Era a última lá no Carrefour em Santo André. R$ 25,00, tá? R$ 24,90. Ela tava me esperando. Eu e eu cheguei lá e peguei ela rapidinho e não larguei mais. Verdinha, cheia aqui pra abrir rosinhas, tá? E verdinha, cheia de folhinhas. E eu sei que não vai ser fácil cuidar da minha rosa do deserto, não. Eu sei que ela dá trabalho, não pode tomar sol, não pode tomar chuva, não pode muita água. E eu vou estudar mais sobre ela, porque eu não quero perder minha rosa do deserto, tá? Quem gostou, lá no Carrefour tá cheia. As suculentinhas pequenas é menos de R$ 3,00. Tem suculentas grandes, R$ 5,00. Gente, muita, muita variedade de plantas lindas lá no Carrefour. Em todos os Carrefour tá tendo. Mas no Carrefour aqui em Santo André tá especial, tá? Então, comprei. E cuidar agora, tá? Quem gostou, não deixe de inscrever-se no meu canal, deixar o seu like, tocar o sininho, tá? Pra ver novas notificações. E vamos juntos nessa caminhada aí, gente. Linda, hein? Ah, eu tô amando, amando minha suculenta, amando meu grupo de amigas. Estou amando apresentar minhas flores que eu compro. A minha distração eu tô amando, tá? O meu momento tá sendo esse e tá sendo muito legal. Beijo pra todo mundo.